Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1 da disciplina D Organização Didática na Educação Infantil. Nesta unidade aprenderemos sobre legislação e educação infantil. Vamos descrever os aspectos relevantes da legislação referente à educação infantil. Vamos entender como a educação infantil evoluiu em seus aspectos teórico-metodológicos. Vamos compreender também como a educação infantil se relaciona com a criança e seu contexto social e político. E, com isso, vamos perceber os avanços e as dificuldades enfrentadas nas instituições de educação infantil. Vamos refletir como a legislação potencializa o enfrentamento do atual cenário pedagógico. E vamos conhecer as diretrizes circulares nacionais para a educação infantil, conhecida como DCNEI. Quanta coisa, não? Gostou do tema? Você está preparado para aprender mais?